Música Folclore do Nordeste E nessas andanças por aí A gente sempre encontra alguém contando causos Contos que o povo conta Que é caso de assombração História de botija História de caçador E eu soube que você sabe contar umas histórias dessas Então eu gostaria que você me contasse algumas por aí Alguns causas aí que você sabe Pode contar, pode ficar à vontade Mas o que eu vou contar a você não é história de caçador Nem é história de tranco Eu vou contar a você a história que passou comigo Pronto, essa aqui é boa Vai, conta aí a história pra mim Fui trabalhar Num lugar chamado As Barrocas Sim Era uma emergência, sabe Sim Aí tinha muita gente Agora daqui de Solidade era pouca gente Vim e ficava na cidade, né Sim Aí Eu vim um dia, separei-me na cidade E eu vim sozinho, né Sim Bicicleta Sim Já negócio de sete e meia da noite Sete e meia da noite Quando cheguei ali no Ajaramataia No primeiro rio Aí É uma areia muito grande, não sabe Eu desci na bicicleta na intenção de atravessar a areia Mas não deu Sim Aí eu desci da bicicleta Saí empurrando na bicicleta Quando subi Aí Veio uma Uma zoada, uma atropelada, não sabe Nenhum bicho saltando assim pra cima de mim Barulho da barulho Aí eu me arrepiei todinho Tive um medo tão grande Quase soltava a bicicleta Aí Montei na bicicleta A bicicleta tinha um farol muito bom Quando eu montei que pedalei Que ela saiu andando Aí saiu dando sinal no farol Eu me assombrei cada vez mais Aí foi que ela ficou com medo Foi Aí desci Da bicicleta Saí empurrando Mas não sentia que vinha empurrando bicicleta Pra mim eu vinha morto, né Tem um lugar lá que tem um serrote Tem um cruzeiro Aí tem uma curva muito fechada E é muito esquisito lá de noite Sabe, toda hora Aí Tem uma porteira pra abrir e fechar Mesmo no pé do serrote Quando eu cheguei no serrote Pra abrir essa porteira Eu já vinha montado na bicicleta O farol ajeitou, né Aí eu vinha Quando eu enrolei a cuiva assim Que o farol era muito bom Clareou assim o pé do serrote Pra mim eu vi toda a qualidade de aima Que tinha no mundo, viu Cheguei na porteira Abri a porteira Mas fechei ela sem olhar Virei de costas pra olhar Onde era fechada Sei que fechei Porque ela tinha uma pancada Na trama Aí eu fechei Saí O caminho nesse tempo Passava pela porta Da casa de milho Pré-xer Eu passei no terreiro de Miro Desci a ladeira na bicicleta Quando cheguei Nesse tempo tinha muita mata-fome No riacho, sabe? A gente passava num bequinho estreito A mata-fome era quase a altura de uma pessoa Era em tempo de inverno? Era não Era tempo de seca grande Mas mata-fome não morre muito não, sabe? Principalmente que ela era de rio, né? Era de um lado e outro Era verde direto Sim Aí quando eu cheguei na Que era outra areia pra atravessar Sim Eu já vim empurrando a bicicleta Pra entrar na areia Que eu sabia que eu não atravessava Aí Parece que jogaram assim Um saco de areia Em cima dessa mata-fome Nos meus pés assim Eu já vim assombrado Aí nessa hora parece que eu Eu morri, né? Você ouviu o barulho Do saco de areia caindo? Uma areia que jogaram assim Muita areia em cima da mata-fome Aquele barulho Aí Eu pedi a férias Chegar em casa, viu? O meio dela é grimace As pernas não ficou pesadas? Não, não sentia mais perna Nem chapéu na cabeça Não sentia mais nada Aí saiu E não tinha mais coragem De montar a bicicleta não Não tinha mais perna não Nem sentia bicicleta Nem nada Aí saí empurrando a bicicleta Dois quilômetros ainda Pra chegar em casa Isso Porque dali pra chegar em casa É dois quilômetros Nossa, que monte Aí eu Saí empurrando a bicicleta Eu acho que quando eu cheguei em casa Era quase nove horas da noite Aí bati na porta A mulher abriu a porta Nesse tempo era luz de gás, sabe? Ela tava com a luz assim Quando ela abriu a porta aqui Me viu, eu disse O que é que tu tem? Ela conheceu na hora Pelo semana Conheceu na hora Porque eu vinha mudado demais Eu vinha morto Você vinha amarelo igual O que é que tu tem? E eu disse Nada Não, você Tá com problema Seja o que for Mas você nunca chegou em casa Desse jeito Aí eu só fiz Não respondi mais nada Peguei a bicicleta Botei pra dentro Aí tomei banho Não quis nem jantar Foi ver Foi grande demais Era assombrado de morrer Não quis nem jantar E ela insistindo Quando eu já se deitei Aí eu disse Eu tive um medo tão grande hoje Que desse tamanho Eu acho que eu não tenho mais nunca Não sei como é que eu tô aqui não Eu tô indo Eu tô assombrado De que? De que também não sei Foi que tu não vi Você disse Eu não vi nada Mas Mas aí tu contasse a ela Mais ou menos Aí eu disse Eu não sei se foi o bicho Que Paulo Zé Gonçalves Viu uma vez ali Que quase morro Que queria se apresentar Eu E foi Ele viu um bicho ali Viu E foi O jumento derrubou ele Por achar o jumento No outro dia Um morcego Foi Aí eu não sei Se foi esse bicho Que se apresentar Aí eu sei Que eu me assombrei Mas não vi nada não Não chegasse a ver nada Mas percebeu Que algo aconteceu Alguma coisa Tava pro perto dele Coisas do outro mundo Tava pro perto dele Alguma coisa Tinha perto dele E te perseguiu De certa forma Aí eu Amanheci o dia do domingo Sem gosto Sem graça Sem graça Passei o dia todinho Já imaginando Na segunda-feira Eu ia voltar pra lá Quando fosse no final Da semana Tinha que vir de novo Até porque Lá era uma sua rota Era E nesse tempo Você sabe Cinco horas da tarde Tem tempo que tá dando Quase de noite A gente saia de barroca Meu amigo Cinco horas da tarde O sol já tava Escondendo Aí os meninos Foram dar uma volta Quando chegaram de noite Se ajeitaram Jantaram E tudo Aí se deitendo Aí eu tava imaginando Na sexta-feira Quando viesse de tarde Eu vim pela Por onde hoje é a pista Não sabe Pra fugir daquela rota Pra fugir da rota Aí vim aqui Pelo pé da serra Da vagoa da serra A rota era grande demais Mas eu Era o medo Era disposto a fazer isso Pra se livrar Era pra me livrar do medo Né Porque o medo Era na cabeça Vixe Não tinha alegria Pra eu não Passei o dia Aí o menino Aí o menino Aí o menino Sebastião Melo Tava um rapazinho Que o povo chamava ele Budega Não sabe Era São Vicente Aí ele disse Aí o menino Foi até morro Que disse Não foi Zé de Napoleão Disse Budega disse Que vinha do cadeiro Quando chegou lá No embuzeiro de Juarez Tinha um cava Em pé debaixo do embuzeiro Pegado no gás do embuzeiro Com o pé em cima De um caixão de fundo Vixe Eu digo Mas Pia Pelo caminho Que eu tava fazendo Os prontos de vinho Não vem mais não Agora pronto O que é que eu vou fazer Aí endoideci Já saí Já saí Já saí Na segunda-feira Pra você ter visto Doente Juro pra nada a Deus Saí doente Essa hora dá vontade De comprar um avião Para ir Era o meio Já saí doente Saí doente De um beco sem saída Eu digo Agora pronto Aí Cheguei lá no serviço Trabalhei a segunda-feira Todo mundo notou logo Sim Que tu tava meio triste Meio desanimado Eu era a graça do serviço Todo mundo brincava comigo Todo mundo Dizia Mas a gente tava diferente A gente tava O que é que tu tem A gente tava doente Eu digo Não E passou a segunda Passou a terça Quando era de noite Dormia Fizeram um gaipão lá Os do Arruda Livramento Vinha embora Quase tudo E os outros Sem vergonha Ficava lá Pra fazer fofoca Da noite Era todo mundo Farrando e conversando E eu deitado na minha rede Só imaginando O que era Que eu ia fazer Ficasse psicologicamente abalado Demais Demais Aí Eu vou fazer a história Mais curta Passou a semana Quando deu Na hora do almoço Da sexta-feira Que era o dia Que o cara viajava Pode crer Como eu tava morto Dentro da roupa já Preocupado com Eu tava morto Dentro da roupa Aí pra eles foi um castigo Uns cinco horas Quase não dava Já deixei a bicicleta Prontinha Pra só sair Pegar a bicicleta E se mandar Mas não tinha medo De o cara chegar aí Caso cedo não Aí saímos De lá pra cá No caminho João Tico Vinha com a família dele Os meninos dos torres Mas tudo ficava na rua Era tudo contento Porque vinha pra casa E eu Triste de morrer Triste de morrer E quando chegou ali Na entrada da rua Nesse tempo Não tinha aquela Casa que tem hoje em dia Tudo não Sabe Sateada Sateada Isso foi em que ano Mais ou menos Quando chegou ali Em Marurique Aí Se despediu todo mundo Eu saí só Vixe Maria Ele começou Meu sofrimento Agora Meu Deus O que é que eu vou fazer Por onde é que eu vou Aí quando chegou Na cadeia Não sabe Na esquina da cadeia Aí Deus Dá um toque Com a pessoa Analista Tinha um barzinho Ali no Caçadão Eu tinha um trocado Ainda no bolso Eu digo Vou tomar uma cana Pra ver se eu Espero Se dá coragem Ver se eu crio Um ano na vida Ao menos pra andar Aí cheguei A bicicleta na porta Era bar e casa Não sabe Tem a portinha De entrar Eu entrei Corredorzinho Hoje em dia Tem o corredorzinho Aí disse Bota aqui Bota aqui uma cana Pra eu Ela disse Bota aí Que eu tô ocupado aqui Pode botar aí E tomar Aí tu botasse Do tamanho de teu menino Eu digo Menino Eu não acredito Não Foi peixe de barcão Meu amigo O copo maior que tinha Eu peguei Tinha uma garrafa de cana Era caranguejo Nesse tempo Era muito boa Não sabe Uma garrafa de caranguejo Pelo ombro Sim Eu botei Enquanto o copo levou Eu botei De cana Então Virei na boca Só parei Quando desceu O derradeiro pingo Quando eu botei o copo No 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 Bacão Já tava dormente Já tava Dormente Não sentia mais nem a roupa Aí tu Vamos aproveitar Enquanto a cana Tá fazendo efeito Eu digo Quanto é Não é nada não Eu digo Então muito obrigado Só fiz isso aí Bate Não montei Na bicicleta Que tá dormindo Uma coragem Tão grande no mundo Que eu enfrentava Com qualquer coisa Que aparecia Não era Quando eu cheguei Naquele bequim Mortei na bicicleta E desci E aprumei Quando eu cheguei Enfrente A porta do cemitério Aquele claridor De vou fazer um cigarro Agora pra eu Afirmar Na porta Vai dar coragem No claro No claro Do cemitério Vai dar muito coragem Olhando pra dentro Do cemitério Assim Filho Cigarro Meio Parametrado Olhando pra dentro Do cemitério Como quem tá caçando Vai Pra conversar Pra conversar Aí Quando Matei a vontade De fumar Montei na bicicleta O farolzão Cheguei Reclareando Tudo Era que eu Reanimado Subi Quando cheguei Na entrada De maneira de barro Eu digo Eu vou por aqui Desafiando Me Pode ter o que tiver Na frente Eu passo por cima Pode ter a gota Serena Não tem nada Que intimide Eu hoje E nem parte De eu ir por aqui Saí com aquela coragem Aquela vontade De ver troço Era com vontade De ver Era mesmo Cheguei No canto Que eu tinha Me assombrado Trevessei o rio Por uma bicicleta Cheguei lá Parei De frente De frente Uma ponteira Que entra pra fazenda Sabe Parei Fiquei olhando Pra outra Era mesmo desafiando Não apareceu Ninguém Ainda deu um pedaço Empurrando A bicicleta Olhando pra receber Alguma coisa Não vi Aí montei Passei olhando Assim Pro serrote Não sei Tronco do serrote Não tem nada Hoje aqui Pra eu ver Cheguei Na porteira Abri a porteira A vontade Fechei Virado pra trás Devei a bicicleta Um macaco Rortei E fechei a porteira Aí saí Tranquilo Tranquilo Parece que eu era O dono do mundo Quando cheguei Em casa Aí Animada A mulher Abriu a porta Os meninos Saíram tudo Uma semana Eu tinha chegado Morto Aí saiu Todo mundo Pra ver Como era Que eu tava Se tinha chegado Cheguei Alegre Contenta Hoje você chegou Alegre Eu disse Graças a Deus Mulher Agradeço Um copo De cana Que eu bebei Eu posso Deixar você Mas de beber Cana Eu não deixo Nunca Na minha vida Viu O copo De coragem Da ambulância Eu bebi um copo De coragem Isso Bebi um copo De coragem A gente Tu lembra Em que ano Foi isso Foi Foi ali Mais ou menos De 85 86 Mais ou menos Sim Mais ou menos Mais ou menos Tava tudo Rapazinho Era tudo Rapazinho Novinho 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 Se quebrando Como se diz O mais Que era Daniel Tava ali Com 17 anos Sim Ô Agil Antigamente Se falava muito Em causos De assombração De botija História De caçador A gente ia falar Muito Não era Na região Nessa região Na gente E na região Ali onde tem O cruzeiro Não sabe Ali muita gente Já viu coisa ali O marido de quietiano Mesmo já viu Quem? O marido de quietiano Foi? Agora é recente? Sim Agora é pouco Negócio de ano Ele viu o que? Mais ou menos Uma mulher Parece que foi uma mulher Ele viu um troço lá Ele mostrou a ela E ela não viu não Foi Foi Ainda parece coisa Ainda parece Muita gente já viu O final de Zé Garcia Diz que viu Passou lá Lá uma vez Tem um cara Tem um pé de caibeira Que ele nunca cresceu Não sabe É no pé do céu Está assim Hoje ele é muito velho Mas nunca cresceu Ele disse que o pé de caibeira Estava menina da velha estrada E um cara sentado Com os braços em cima do joelho E o boicado da cabeça Não sabe O pé do caibeira Saiu de lá e veio pra Aí quando foi no outro Dele passou A caibeira Estava no mesmo ponto No canto dela E não tinha rastro de ninguém No canto do calo estava Muita gente já viu E não tinha rastro de calo E não tinha rastro de calo E não tinha rastro de calo